Vou ensinar para vocês uma receita fácil, rápido e barata. Como fritar batata doce. Vocês pegam a batata, o tanto que vocês quiserem. Isso é de cascar, de cascar ela todinha. Primeiro vocês lavam a batata, é de cascar ela todinha. Aí vai de cascando. É sempre muito fácil de fazer, é uma receita fácil e barata. Aqui tem criança, café da tarde, lanche, café da manhã. Aí vocês vão de cascando elas. Quando de cascar ela todinha, pegar uma tauba, uma tauba assim. Aí fratilha as batatas, do tamanho que vocês quiserem, grossa, fina. Aí vai ao gosto de vocês. Fartilha ela todinha, desse jeito que eu estou fartilhando. Fartilha todinha, pedacinho de rodelas. Fartilha todinha assim. Põe o fogo, põe óleo na frigideira, bastante óleo na frigideira. Pega as batatas, leva ao fogo. Se você tiver uma frigideira preta, melhor. Se tiver uma frigideira preta. Se não tiver, pode ser a que você tenha em casa. As batatas estão todas boas. É só recolher elas da fritura, desliga o fogo. Aí vão recolher todas as batatas. Vai ficar tipo assim, elas douradinhas, desse jeito que elas estão aqui. Vão recolhendo todas as batatas. Aquela que não está muito dourada, você vira um pouquinho. Com a fritura do óleo, ela vai fritando. E vocês vão recolhendo todas as batatas. Recolhendo, recolhendo. Essa ficou meia feinha, mas ela fica assim. Sempre a última fica desse jeito. Mas o óleo quente vai assando as batatas. Vocês vão ver como vai ficar um prato delicioso, um lanche fácil e barato. Joga nas batatas. Ou tudo isso que vocês quiserem. Fica caramelada. Aí é o gosto de cada um. Boa da pessoa. Tem gente que gosta com açúcar, tem gente que gosta de nada. Eu, particularmente, eu gosto sem açúcar. Olha como elas ficam. Boa, linda e deliciosa. É um lanche fácil e barato. Obrigada por assistir. Curta, compartilhe. Vá no meu canal Elenita Santos. No meu estrago Elenita Santos. E tchau e até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.